E é a estrutura que todos esses afiliados que vocês veem aí mostrando resultados de 100 mil, 200 mil reais, todos eles usam essa estrutura aqui, tá? E até eu que ganho um pouquinho menos que isso, bem menos, também uso essa estrutura aqui, tá? Que é uma estrutura mais profissional e que traz muito mais resultado. E eu vou te mostrar agora como que ela funciona. E aí, pessoal? Eu sou a Dani Neves. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar das duas melhores estruturas de vendas pra você vender como afiliado. E como você pode fazer e o que você precisa ter pra colocar essas estruturas pra funcionar também. Tudo de forma organizada pra que qualquer pessoa consiga entender e replicar, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá pra tela do meu computador. Então, beleza, pessoal. Pra entender essas estruturas de vendas, a gente tem que entender primeiro o que é essa estrutura. Porque muitas pessoas, quando escutam o termo estrutura, pensam logo em geração de tráfego. Então, pensam no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Google Ads. Ou seja, nos locais onde a gente consegue atrair as pessoas. Mas aqui, hoje, a gente tá falando de estrutura num outro sentido. A segunda etapa, depois que você alcança as pessoas, tá? Eu vou explicar isso melhor. A primeira etapa que a gente precisa cumprir pra conseguir vender é alcançar pessoas todos os dias. Então, em primeiro lugar, sempre vai ser isso. Sempre vai ser alcançar pessoas. Beleza, só que a segunda etapa é muito importante também, que é a estratégia. É o que você vai fazer com essas pessoas que você conseguiu alcançar. Como assim e por que isso é tão importante? Porque você pode alcançar mil pessoas e vender pra 10. E você pode alcançar mil pessoas e vender pra 100. Então, qual é a importância da estratégia depois que você alcança as pessoas? É porque, dependendo da sua estratégia, você pode vender mais ou vender menos, alcançando o mesmo número de pessoas. Então, a sua taxa de conversão, ela pode ser maior ou menor, dependendo da forma como você trabalha. Então, beleza. A estrutura número 1, ela é a mais simples de todas, tá? E é geralmente como os afiliados começam, que é enviar as pessoas diretamente pra uma página de vendas. E eu vou te explicar aqui o que essa estrutura precisa ter pra que realmente ela funcione. Então, eu peguei esse canal aqui de exemplo pra mostrar pra vocês como essa estrutura funciona na prática. O Rodrigo Polesso, ele é do nicho de emagrecimento, saúde, e ele tem um canal grande aqui no YouTube, com mais de um milhão de inscritos. Aqui na descrição dos vídeos dele, você encontra os links dos produtos que ele vende. Que no caso aqui, ele é produtor. Então, se você clicar em cima, redirecionando aqui, redirecionou pra página de vendas, tá vendo? Aqui o vídeo de vendas, que ele vai explicar melhor sobre o produto, pra depois fazer uma oferta, e as informações do produto no resto da página. Só que não é tão simples assim. A gente tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, pra que essa estratégia dê certo. Pra gente ter uma boa taxa de conversão. Então, em primeiro lugar, pra essa estratégia dar certo, o produto tem que ter um preço razoável. E um preço razoável é até 300 reais. Um produto aí de até 300 reais, mais ou menos, ainda tem um preço razoável. As pessoas ainda não têm tanta objeção de comprar logo de primeira. Mas se for mais caro que isso, essa estratégia de tráfego direto, de mandar as pessoas direto pra uma página de vendas, ela não vai dar muito certo. Você não vai vender muito bem dessa forma. Então, essa parte é bastante importante. O produto, ele tem que ter um preço bem razoável de até 300 reais. Porque se passar muito disso, a gente já tem dificuldade de fazer a venda. O segundo ponto que a gente precisa prestar atenção pra essa estratégia dar certo, é que a página de vendas que a pessoa vai ser direcionada, ela tem que ser muito boa. E quanto melhor for a página de vendas, mais a gente vai vender. É como se a página de vendas fosse o vendedor do produto, não a gente afiliado. Então, por isso que a página de vendas tem que ter um vídeo muito legal. Então, você encontra a página de vendas aí que tem vídeos de um minuto, dois minutos, já é um indício de que o vídeo não é muito legal e que a página de vendas não vai converter muito bem. E depois, vem o remarketing pra quem não comprou o produto quando caiu ali na página de vendas. Mas aqui, eu até coloquei aqui, ir com calma no começo. Porque o remarketing é um pouco mais avançado e você não precisa saber disso logo de início, quando você tá começando. Você vai sim fazer isso mais pra frente, mas no começo você pode ir com calma, tá bom? Mas como funciona o remarketing? O remarketing é você fazer anúncios pras pessoas que chegaram na página de vendas e não fecharam a compra do produto. Então, aqui, por exemplo, quem chegou aqui no código Emagrecer de Vez, na página de vendas do Rodrigo Polesso, ele vai perseguir essa pessoa com anúncios no Facebook, no Instagram, pra converter essa pessoa num comprador. E como que ele consegue fazer isso? Porque nessa página onde a pessoa caiu aqui, na página de vendas, tem uma ferramenta chamada Pixel, e que vai coletar dados dessa pessoa, e aí a gente consegue fazer anúncios de remarketing só pra quem visitou essa página de vendas e não fechou a compra. E dessa forma a gente consegue aumentar muito mais a possibilidade de vender. Mas como eu falei de início, você não vai precisar se preocupar com isso. Só mais pra frente, o remarketing é uma coisa um pouquinho mais avançada, você precisa aprender a fazer anúncios, você precisa aprender a mexer na plataforma, no Facebook Ads. Então, qual é a dica pra quem ainda não vai fazer remarketing agora? A dica é escolher produtos que o produtor faça um bom remarketing. Como você faz pra descobrir se o produtor faz um bom remarketing daquele produto? É simplesmente você prestar atenção se depois que você visitou a página de vendas, começou a aparecer vários anúncios pra você. E aí você vai saber que esse produtor, ele faz um bom remarketing. E dessa forma o remarketing do produtor também te beneficia, porque aí se a pessoa comprar pelo remarketing, você recebe a comissão de afiliado. Porque quando a pessoa passa pelo seu link de afiliado, mesmo que ela compre depois do produtor no remarketing, você recebe a comissão mesmo assim, porque o link de afiliado se sobrepõe ao link do produtor, beleza? Então, escolher um produto que o produtor faça um bom remarketing é muito legal, é muito importante pra usar essa estratégia de tráfego direto. E depois, mais pra frente, você também faz o seu remarketing e aí vai aumentar muito mais ainda a chance de vender. Beleza, e a segunda estrutura, ela é mais profissional. E é a estrutura que todos esses afiliados que vocês veem aí, mostrando resultados de 100 mil, 200 mil reais, todos eles usam essa estrutura aqui, tá? E até eu que ganho um pouquinho menos que isso, bem menos, também uso essa estrutura aqui, tá? Que é uma estrutura mais profissional e que traz muito mais resultado. E eu vou te mostrar agora como que ela funciona. Nessa estrutura 2, você encaminha as pessoas pra uma recompensa digital. As recompensas digitais mais utilizadas hoje em dia no marketing digital são e-books, mini curso gratuito ou aulas gratuitas com um tema específico. E como funciona? Essa recompensa digital, ela é um conteúdo gratuito que a pessoa, o afiliado ou o produtor disponibiliza gratuitamente pras pessoas em troca do contato dessas pessoas. Geralmente, o e-mail delas, tá? E aí, dessa forma, a gente consegue se comunicar com as pessoas ao longo do tempo. A gente pega o contato dela, a gente tem o e-mail, a gente tem o WhatsApp, o Telegram. E aí, a gente pode se relacionar com essas pessoas, enviando novos conteúdos pra elas, enviando ofertas também pra elas. E dessa forma, a gente aumenta muito mais a chance dessa pessoa comprar. Porque a gente não fica mais dependente de ela chegar na página de vendas e comprar o produto. A gente pode fazer um processo, né, de conquista, vamos dizer assim, dessa pessoa. E conforme ela vai conhecendo melhor o produto, ela vai tendo mais desejo de comprar, tá? Então, eu deixei aqui um exemplo pra mostrar pra vocês como essa estrutura funciona na prática. Eu vou copiar o link aqui, deixa eu colar ele aqui numa nova guia. Então, olha só, aula online exclusiva. O produtor aqui, o criador desse curso, criou uma aula exclusiva pra disponibilizar gratuitamente pras pessoas. Então, a pessoa vai colocar o nome dela aqui, o e-mail e vai clicar em liberar minha aula pra conseguir assistir. Dessa forma, ele fica com o contato da pessoa e, em troca, ele dá uma aula gratuita. Que pode ser sobre qualquer tema. Geralmente, um tema que aquele público ali daquele produto tem mais interesse. Em vez de uma aula gratuita, poderia ser um e-book ou até mesmo um mini curso gratuito. Que é uma sequência de aulas que fala de forma mais superficial O conteúdo do produto principal que o produtor ou afiliado tá oferecendo, tá vendendo. Então, o mini curso, o e-book, a aula gratuita, independentemente do formato, funciona muito bem. O que faz mais diferença na prática é o conteúdo. É se realmente aquele conteúdo gratuito que tá sendo entregue, ele é muito bom. Então, tanto você pode criar a sua própria recompensa digital. Se você for alcançar pessoas aparecendo ali no seu Instagram, aparecendo no YouTube. Aí, é legal você mesmo criar a sua recompensa digital. E oferecer pras pessoas que estão ali interagindo com você. Mas, caso você não apareça, você pode também utilizar a recompensa digital do produtor. Então, você analisa lá os seus links de afiliado e vê qual a recompensa que o produtor tem e que é melhor. Talvez ele tenha um curso gratuito, mas também tenha um e-book, também tenha uma aula gratuita. Você analisa e vê qual que é melhor e baixa, faz o download desse material pra poder usar na sua própria estrutura. Caso você não vá aparecer. Agora, se você for aparecer, o ideal é que você mesmo crie a sua própria recompensa digital. Então, o ponto importante aqui, é que na prática, quanto melhor for essa recompensa digital, mais vendas você vai fazer. E se for a recompensa digital do produtor, é analisar antes, ler o e-book antes, assistir a aula antes, pra ter certeza de que esse conteúdo é bom. Porque assim, o número de vendas também aumenta bastante. Beleza, e além da recompensa digital, a gente também precisa de algumas páginas. A gente precisa de uma página de captura, que é essa página que a gente tava olhando aqui. Isso aqui, a gente chama de página de captura, por quê? Porque aqui a gente vai deixar o e-mail, e aí o produtor ou afiliado vai capturar o nosso e-mail. Então, pra essa estrutura, a gente precisa de uma página como essa, que a gente vai oferecer aqui a nossa recompensa digital. Então, aqui é uma aula gratuita. Se fosse um e-book, estaria a foto do e-book aqui, e aqui do lado o tema, qual é o assunto que o e-book vai falar. E aí, vai ter um espaço pra colocar o nome, o e-mail, e um botão pra pessoa confirmar e enviar o e-mail. Essa página de captura, ela tem algumas formas de fazer, que eu já vou te falar como eu faço. Mas se você jogar no YouTube, como fazer página de captura, você vai ver vários materiais, vários tutoriais, ensinando a fazer passo a passo. Então, essa parte você consegue gratuitamente aí no YouTube mesmo. Beleza, então, além dessa página de captura, a gente também precisa de uma página de obrigado. Que é a página pra onde a pessoa vai ser redirecionada, depois que ela nos deixar o e-mail dela, aqui na nossa página de captura. Então, a pessoa vai colocar o e-mail dela pra receber a recompensa digital, e ela precisa ser redirecionada pra uma página. E essa página de obrigado é uma página bem simples, que vai ter uma headline aqui em cima, o vídeo de vendas, e um botão pra pessoa comprar o produto, né, caso ela queira. Então, nessa página de obrigado, você já vai ter uma chance de vender o produto. Você vai capturar o e-mail da pessoa, e depois vai redirecionar ela já pra página de vendas, né, pra um vídeo de vendas. Então, aí, ela já pode comprar também de você. Então, é na verdade, uma junção também com a estratégia número 1, que é enviar a pessoa direto pra uma página de vendas. Porque nessa estratégia aqui, a gente, depois de capturar o e-mail da pessoa, também vai encaminhar ela pra o vídeo de vendas. Então, nessa estratégia, a gente tem a página de captura, que ela é obrigatória, porque sem ela, a gente não consegue capturar o e-mail da pessoa. E tem a página de obrigado, que é opcional, porque algumas pessoas utilizam e outras pessoas não. Mas é muito bom utilizar, porque funciona muito bem. E como fazer uma página de obrigado? A página de obrigado, você vai fazer da mesma forma que você fez a sua página de captura. Que você vai fazer, né, a sua página de captura. Então, se você jogar no YouTube, como fazer páginas de captura e páginas de obrigado, você vai encontrar vários tutoriais ensinando a fazer, tá? Então, é bem tranquilo também de aprender essa parte e você aprende aí gratuitamente com vídeos no YouTube mesmo, tá bom? Tem várias formas de fazer e eu vou te mostrar já como eu faço as minhas. E como seria a página de obrigado? Seria uma página muito parecida com essa, com uma headline, um vídeo e um botão embaixo. Então, no lugar desse título aqui, estaria um obrigado, um agradecimento pra pessoa por ela ter baixado a sua recompensa digital. E informando que a recompensa digital será enviada pra o e-mail que ela deixou ali pra gente. E falando mais ou menos assim, enquanto você espera o e-mail chegar com a recompensa digital, assista ao vídeo abaixo. E esse vídeo abaixo seria já o vídeo de vendas do produto. Então, no lugar desse vídeo aqui, seria o vídeo de vendas. E logo aqui embaixo, teria um botão pra pessoa que assistiu o vídeo de vendas e quiser comprar, ela possa comprar o produto. Então, é muito simples também a página de obrigado. Então, deixa eu voltar lá pra página de captura. Agora, além da página de captura e da página de obrigado, o que mais a gente vai precisar? A gente precisa de uma ferramenta de e-mail marketing. A ferramenta de e-mail marketing é a ferramenta que possibilita que quando a pessoa deixe o e-mail aqui na página de captura, esse e-mail vá parar numa lista de e-mails pra pessoa que tá disponibilizando essa recompensa digital. Que pode ser o afiliado ou pode ser o produtor. Então, com a ferramenta de e-mail marketing, você consegue captar os seus próprios clientes. Sem depender do produtor, do funil do produtor, né? Da estrutura dele. E isso te dá várias vantagens. Você pode vender muito mais, você não perde o contato da pessoa. Quando você manda a pessoa direto pra uma página de vendas, não vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui na estrutura número 1. Que você manda a pessoa direto pra uma página de vendas e caso ela não compre, você perde o contato com essa pessoa. E fica só dependente depois do remarketing. E de pagar anúncios pra fazer o remarketing pra essas pessoas que acessaram a página de vendas, mas não compraram. Aqui na estrutura 2, como você vai ter o contato com essas pessoas, você não vai ter esse problema da pessoa chegar na página de vendas e não comprar. Que aí você vai ter novas oportunidades de vender pra essa pessoa. E muito mais chances também de fazer essa venda. Outra vantagem é que, lembra que eu falei aqui na estrutura número 1, que o produto tem que ter um preço razoável de ali 300 reais no máximo. Quando a gente tem a própria estrutura e utiliza essa estrutura de capturar o e-mail das pessoas, a gente pode vender produtos mais caros. Porque aqui na estrutura 2, você vai poder fazer várias campanhas de vendas pras pessoas de tempos em tempos. Então, se a pessoa não comprou, você pode reiterar a oferta em vários e-mails. Então, acaba que você tem muito mais chances de vender pras pessoas. E pode vender produtos mais caros. É por isso que essa estratégia de capturar o e-mail da pessoa é conhecida no marketing digital como o ativo mais importante que a gente pode ter. Ela é tida como a mais importante, porque ela é a mais sólida. A sua lista de e-mails, ela não é da rede social, ela não é do YouTube, ela não é do Instagram. Ela é sua. E você vai poder mandar um e-mail pra várias pessoas ao mesmo tempo, o dia e o horário que você quiser. E com o conteúdo que você quiser. A desvantagem é que a ferramenta de e-mail marketing, a ferramenta boa mesmo, ela é paga. E ela é uma ferramenta cara. A ferramenta que eu utilizo, por exemplo, é a Lead Lovers. E ela custa, em média, R$180,00 mensais, tá? Então, ela é uma ferramenta cara. Eles disponibilizam cupons de desconto ali nos cinco primeiros meses, mas depois volta o preço normal e você passa a pagar R$180,00. Aí tem alguns pontos muito importantes aqui, tá? O primeiro ponto é se vale a pena você contratar uma ferramenta de e-mail marketing e pagar tão caro aí por mês pra você ter essa estratégia aqui. E a resposta é, vale muito a pena, desde que você já esteja alcançando pessoas. Então, lembra do que eu falei lá no comecinho do vídeo, aqui em cima, a etapa número um é alcançar pessoas. Então, se a gente ainda não tá alcançando pessoas todos os dias, esse tem que ser o nosso primeiro objetivo. A gente esquece do resto e foca nisso aqui. E especialmente pra essa estrutura, pra ferramenta de e-mail marketing, se você não tiver alcançando pessoas, ninguém vai entrar na sua lista. E aí pode acontecer de você pagar R$180,00 por mês, sendo que você não vai ter nenhum retorno. Afinal de contas, você só vai ter retorno quando tiverem pessoas entrando na sua lista. Então, eu recomendo pra caramba a Lead Lovers, que é a ferramenta paga, desde que você já esteja alcançando pessoas. Assim que você começar a alcançar muitas pessoas, você já contrata a Lead Lovers, porque compensa muito. Mas se você ainda não tá nessa fase, nessa etapa, você foca 100% todos os dias em alcançar pessoas primeiro, tá bom? E outra vantagem da ferramenta de e-mail marketing paga, no meu caso, a Lead Lovers, é que você pode fazer aqui a página de obrigado e a página de captura também. Então, todas essas minhas páginas de obrigado e páginas de captura, eu faço pela própria Lead Lovers mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo como fazer a página de captura e a página de obrigado e a configuração do redirecionamento, né, da página de captura pra página de obrigado, quando a pessoa deixar o e-mail, e eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você ir lá assistir, beleza? Então, qual que é a opção gratuita de ferramentas de e-mail marketing que você tem? Tem uma ferramenta, que ela é gratuita, que ela chama Mailerlay. Eu acho que é assim que pronuncia. Ela se escreve assim, ó, Mailerlay. Eu vou copiar aqui, se você jogar aqui no Google, é depois dos anúncios, é a primeira opção que aparece aqui, ó, tá vendo? Você clica em cima e faz aqui o seu cadastro. E aí, ó, ela te permite enviar até 75 mil e-mails, até 15 mil leads. Então, você pode construir uma lista com até 15 mil pessoas, grátis, aqui com essa ferramenta. Então, é uma opção legal pra quem não vai contratar Lead Lovers agora. E eu considero a ferramenta gratuita uma opção interessante pro afiliado que já tá gerando tráfego, mas ainda não tanto pra compensar assinar Lead Lovers por 180 por mês. Então, nesse caso, seria interessante você ficar aqui na ferramenta gratuita, e depois que você já estiver alcançando mais pessoas, você passa pra ferramenta paga. Porque é claro que a ferramenta gratuita, ela não vai ter todas as funcionalidades que a ferramenta paga tem, né? Não vai dar pra você construir as páginas aqui na ferramenta gratuita. Geralmente, vai dar um probleminha ou outro de não entregar o e-mail, de atrasar, coisas desse tipo que não acontecem, né, com a ferramenta paga. E na ferramenta paga, você consegue construir também listas maiores. Um número muito mais alto do que aqui, só 15 mil assinantes, que já é, claro, muita coisa, né? Então, também é muito útil pra quem tá começando, né, como afiliado. Outra opção gratuita, que forma uma estrutura parecida também com a lista de e-mails, é você encaminhar as pessoas pro seu WhatsApp, pra grupos de WhatsApp, ou então pra grupos no Telegram. Também é uma estrutura muito utilizada pelos afiliados, porque também dá um retorno muito grande em questão de vendas. E é parecido também com o e-mail marketing, porque dessa forma, você também vai poder enviar ofertas pras pessoas, enviar recompensas, enviar ali uma mensagem automática pra um monte de gente ao mesmo tempo. Então, no final das contas, o objetivo, ele acaba sendo o mesmo. E aqui, você não paga nada. Qual que é a maior, o maior ponto aí, né, a maior diferença? É que utilizando o Instagram, utilizando o WhatsApp, apesar de você construir também listas, né, de contatos de várias pessoas, aquilo ali não é seu, aquilo ali é do WhatsApp, é do Instagram. Então, qualquer problema ali que dê, por exemplo, de direitos autorais no Telegram, você perde toda a sua lista de contatos. E isso não acontece na lista de e-mails, porque na lista de e-mails, aquilo ali é seu, aquilo ali não tem como ser tirado de você. Então, você tem muito mais segurança, muito mais sólido quando você utiliza ferramenta de e-mail marketing. Mas pra quem tá começando, é muito legal você utilizar o Telegram e o WhatsApp. Apesar de que pra muitas pessoas isso pode parecer muito fraquinho, muito antiprofissional, dá muito resultado. Inclusive, as pessoas que utilizam o e-mail marketing também utilizam o Telegram ou o WhatsApp. A única questão que eu acho é que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se você não tem muito tempo pra ficar gerenciando e não tem ninguém pra delegar isso, vai te dar um pouco mais de trabalho. Porque não adianta você ter uma lista ali, você começar a construir grupos no Telegram e no WhatsApp, se você não tem tempo de ficar se relacionando com essas pessoas. Já no e-mail marketing, você pode planejar. Então, eu, na segunda-feira, eu tenho como planejar os meus próximos e-mails e fazer o agendamento do envio pra quantos dias eu quiser. Então, tem essa questão também da organização, que é mais simples quando a gente utiliza o e-mail marketing. E aí, tanto no e-mail marketing, como também nos grupos de Telegram e de WhatsApp, você vai mesclar conteúdo e oferta. Então, por exemplo, no e-mail marketing, no e-mail 1, você já vai entregar a recompensa digital. Dentro dessa recompensa digital, já vai ter uma oferta novamente do produto. E nos próximos e-mails, você já vai iniciar uma campanha de vendas, que é uma sequência de e-mails enviando pra pessoa o vídeo de vendas, enviando mais informações sobre o produto, como bônus, como garantia. Enfim, você vai pesquisar ali na página de vendas, o que é que aquele produto tem de melhor pra você colocar nos seus e-mails e enviar pras pessoas. Então, bônus, autoridade do produtor, que faz muita diferença. A história do produtor, ou até mesmo sua, de afiliado, caso você apareça no seu projeto. E tudo o que for de melhor, as melhores características desse produto. Você vai preparar uma sequência de e-mails, mesclando conteúdo e oferta. Conteúdo de muita qualidade, com os melhores assuntos que a sua audiência tem mais interesse. E ofertas, com tudo de melhor que o produto tem ali pra oferecer, que você vai pegar na própria página de vendas do produto. Então, no e-mail 1, você já entrega a recompensa digital. E no e-mail 2, você já inicia uma campanha de vendas. Depois que finalizar essa campanha de vendas, você já volta com conteúdo de qualidade novamente. E depois, você inicia novamente uma campanha de vendas. Se você tiver interesse que eu traga aqui no canal como construir uma sequência de e-mails, deixa aqui nos comentários pra eu saber que eu preparo também esse vídeo pra vocês, tá bom? E se você já tá fazendo essa estratégia e tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também pra eu saber que eu faço questão de te responder, beleza? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você achou. Também clique em gostei e se inscreve no canal. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo.